Música Rapaziada BR364 KM107 Já quase na divisa com o Goiás Aqui ainda é Mato Grosso Logo pra frente aqui é o município de Alto Garça É onde tem a oficina daquele nosso amigo lá do Polaco Que mexeu já umas tantas vezes pra nós ali Que foi socorrer quando quebrou o cubo Os parafusos lá do cubo do gelado, lembra? Estourou os pneus e tal, que foi socorrer Logo pra frente aqui Vou deixar mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui do estado do Mato Grosso Rapaziada, esse vídeo aqui é praticamente um convite Porque na quinta-feira vai rolar um vídeo massa Sobre a confraternização, a festa que eu pretendo fazer Os amigos do Serjão É um costelaço, costela assada lá e tal, o almoço Vai ser um sábado, dia 21 de dezembro Vai ser muito bacana E tem dois intuitos Esse encontro Um é reunir todo mundo, né? O máximo que a gente conseguir Também o espaço não é tão grande assim Pra nós colocar 74 mil inscritos, né? 74 mil seguidores aí mais Vamos tentar ver o que a gente consegue Claro que muita gente é de fora Não consegue ir e tal Mas vamos ver o que a gente consegue reunir Pra gente se conhecer, né? Esse é um dos intuitos E o outro é o seguinte O outro é pra nós ajudar as crianças com autismo Igual eu já tinha falado antes Aí é que vem a história do Corcel E aí tu vai participar do evento Vai lá, vai brincar conosco lá Vou sortear alguns bonés lá Ninguém vai comprar nada pra ganhar Sortear alguns bonés, umas camisas Algum brinde assim pra dizer Eu estive lá, eu participei desse encontro Desse evento aí E também pra gente ajudar as crianças Aquele que mora longe Que não conseguir participar lá da festa Mas pode perfeitamente participar Ajudando as crianças com autismo E concorrendo ao Corcel Tá bom? O Corcel tá lá na Bahia Eu tenho que dar um jeito de trazer ele pra cá Até dia 21 de dezembro Chegando em casa agora Vou providenciar uma viagem pra lá Não sei se vem com ele rodando Ou bota em cima da carreta Talvez eu carrego um geiço, um sal, alguma coisa Coloque em cima Ou coloque só ele, mais algum complemento Mas é preciso trazer ele pra casa Pra daí no dia 21 Ele tá ali em Curitiba Fazendo parte da festa junto conosco ali Se o ganhador tiver presente Já sai com ele rodando E se não tiver Depois a gente vê como é que faz Pra entregar O cara Isso aí é outro acerto Beleza? Então Pretendemos chegar em São Paulo Descarregar na segunda-feira de manhã Não sei como é que é o agendamento Lá, como é que tá O cara pediu pra falar Três dias antes Pra ele marcar pra agendar Eu já logo no começo da semana Eu pedi pra agendar pra segunda-feira Quando foi na sexta-feira Ele perguntou se eu conseguia chegar pra sábado Eu digo, não querido Aí não tem condição Aí não foi pra segunda Ah não, então tá beleza Então eu já não sei mais como é que ficou Vai que descarrega terça Ou sei lá quando Mas a programação é pra descarregar na segunda E aí eu vou pra casa Vou pegar um ônibus ali Vou ver o que eu invento E vou pra casa Até quarta-feira eu pretendo estar em casa E aí Como eu gosto de contar os mínimos detalhes pra vocês Até um daqueles celulares que eu tinha quebrado Lembra que eu fiz um vídeo Quebrou o aparelho de celular e tal Arrumei ele Troquei a tela Tudo e tal E eu dei ele pra Fabiola Que vai ser exclusivamente Para esse evento Aquele aparelho ali Até um chip Um número novo Pra vocês entrarem em contato E as pessoas que estiverem participando Vão ser incluídas num grupo Eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho que agora O WhatsApp pode colocar até mil pessoas Parece num grupo, né? Tem uns grupos aí que são meio grandes Então quem estiver participando Já vai entrar direto nesse grupo aí Eu vou estar presente Vou estar no grupo A Fabiola, né? E a gente troca uma ideia Ou qualquer dúvida Ou qualquer coisa Tamo lá O pessoal que patrocinou Que colaborou A viagem A viagem pra Bahia Com o Corcel rodando Teve uma galera ali O Marcondes do Guincho O homem da Chacra das Cerâmicas Teve o cara lá do O Nortão do Paraná O Homem das Carretas Teve uns tantos ali Que contribuíram, né? Então lembra que eu falei Que eu ia fazer algo diferente Com o Corcel E esse povo já estava incluído? Então Eles já estão incluídos Na festa e tal Só eles ainda não sabem Então na quinta-feira Eu vou explicar melhor Isso daí pra vocês Tá bom? Os adesivos Foi feita uma divulgação muito pouca Os adesivos ainda estão no Corcel O único que saiu fora Foi o da Palmeira Mas depois eu tenho que falar Com o Dan lá Pra nós colocar mais um De novo Que o pessoal da Palmeira É nosso e ninguém mexe, né? Só que daí ficou muito mal colado Muito estranho Muito esquisito E aí fomos fazer uma lavação O cara esfregou muito por cima também Já quis apagar tudo Aí acabei de arrancar de uma vez Depois nós vamos colocar O outro Palmeira ali Então todo o pessoal Que patrocinou Que fez parte Dessa viagem aí Automaticamente Já está concorrendo O Corcel E tem a vaga Como é que se diz? Tem o ingresso Pra participar do evento Lá em Curitiba No dia 21 de dezembro Beleza? Eu pretendo fazer Então Na quarta-feira Eu pretendo estar em casa Vou levar esse celular Lá pra Fabiola Já baixar o WhatsApp Lá no número novo Já pra ter tudo certinho E também Lembra que eu falei Que eu ia fazer Bilhetinho Igual antigamente Nada de muito Muito online Muita coisa Ia fazer estilo Como era antigamente ali Tu compra Eu vou explicar mais ou menos Como é que vai ser Na quinta-feira pra vocês Mas aí tu compra Tu já leva pra casa O teu número Impresso Ou Uma foto dele Fica salvo ali Mas automaticamente Se tu estás dentro do grupo ali Tu já estás concorrendo Então Na quarta-feira É que a gráfica Vai entregar Esse O bloquinho ali Onde tem os bilhetes Onde tem os números Tudo certo Então não fica Não fica aquele negócio Ah, o meu número é esse Eu achei que era aquele Ah, eu confundi Ah, eu vendi esse aqui Mas o fulano já tinha comprado Não Tu comprou Destaca o numerozinho Nós ficamos com o canhoto E tu fica com 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 O teu número A tua cartelinha O teu número ali Então Ah, mas eu não vou estar presente Pra pegar Tu vai ter a foto Dessa cartelinha lá Não tem como dizer Que Essa daqui já é tua Já está anotado No canhoto lá Um por um Dá trabalho? Dá Seria mais fácil Fazer como a turma faz aí Mas nós não estamos fazendo rifa Nós estamos fazendo uma festa Um evento É Um encontro De amigos Né E E aí O que sobrar Desse Dessa Dessa arrecadação Desse Desse evento Dessa festa Vai ser destinado As crianças com autismo Eu falei que eu ia doar o corcel Pros inscritos Na verdade O inscrito vai levar o corcel Pra casa Mas eu não vou estar doando Para os inscritos Eu vou estar doando Para A Para as crianças Com autismo Deu pra entender mais ou menos? Então na Na quinta-feira Que aí Quarta eu chego em casa Quarta eu organizo tudo Pego esses blocos Pego tudo E aí Ou eu faço um vídeo Ou diretamente uma live Que é mais fácil Pra gente tirar das dúvidas Vocês vão comentando A gente vai respondendo E quero fazer essa live Junto com a Fabiola Pra ela pegar o fio Da linhada Já desde o começo Pra ficar bem por dentro De tudo Entendendo Porque Tu vai falar comigo também Mas ela que vai organizar Bem certinho lá Beleza? Na quinta-feira Eu não sei se faço O vídeo Ou uma live Pra gente trocar uma ideia Beleza? Estamos entendidos mais ou menos? É praticamente um convite Pra vocês não perder O vídeo De quinta-feira Ó rapaziada Saímos lá de Pra frente um pouco De Cuiabá Era quatro horas da manhã E agora É quatro horas da manhã De novo Vinte e quatro horas depois Estamos caçando o endereço Acho que queimou um fuzil Do lado ali da Do lado de lá Não tava funcionando A meia luz Da carreta inteira O cavalo também não A seta do lado de cá Acho que queimou um fuzil ali Vou dar uma olhada Aí Sabe aquela história assim Que ninguém conhece? Mas fica na Ianguera No KM38 Que é aqui Só os números Que não bate Não 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 tem, né? Vai mais pra frente Que eu acho Então vamos achar Rapaziada Eu acho que agora Vai dar certo Agora eu acho que achamos Agora eu acho que vai dar Pelas informações Que o guarda deu ali Mas aí não é a Ianguera Ele passou o endereço aqui Mas o endereço da nota Não bate com Não é a Ianguera Achamos, rapaz Achamos Deu certo Ali tem uma vaga, né? Vai dar muito trabalho Pra entrar essa aqui Eu acho que é mais fácil Vou lá pra trás Como é que tá Lá do lado daquele S-Way Lá, ó A Sueli e o Estevam Não chegaram ainda Eu ia pedir a Eu ia pedir a localização Que a Com certeza a Sueli Deve ter a localização daqui Eu ia pedir Mas aí agora de madrugada Eu não quis chamar ninguém Tá que ali naquele meio ali Cabe? Vou virar pro lado de cá, né? Rapaziada, entreguei a nota lá em cima Na verdade Só fiz um cadastrozinho E agora Daí já chamou Enquanto Faz um ventinho ali Erguendo os eixos Vou mostrar pra vocês aqui embaixo Na verdade Aqui Já é outra rodovia Por isso que nós não tava achando O endereço E aí nós paramos E perguntamos Bem aqui na frente Vou mostrar pra vocês aqui Onde é que nós pegamos a informação Onde é que eu gravei pra vocês De madrugada ali Lá Onde é que vocês estão vendo Os carros passar ali Ali é a Ianguera E aí Nós paramos E pegamos a informação Bem aqui na frente Nessa Nessa empresa aqui Paramos ali E fomos pedir informação Perguntei onde era Aí o guarda falou Que era lá na frente Eu digo Tá, mas é a KM38 Lá de lá Já não é mais o 38 Né, seu guarda Não, mas é lá na frente Pode ir lá Porque é lá Porque não sei o que Que coisa e tal Eu digo Se ele tá falando Às vezes o endereço Não bate mesmo Aí foi onde nós fomos pra lá Feito um retardado E era aqui Bem na frente dele Tava Só que aí tem que pegar Outra rodovia Que a portaria Fica aqui do outro lado Fazer o que, né Deu tudo certo Rapazes Falaram que nós É da 27 Até a 32 Logo ali Já a 27 27 tá aberta Vamos ver Tem um caminhão Encostado na 28 29 Até a 32 Mas não vamos parar Por aqui Rapaziada Aqui onde tem essa porta azul Era pra entrar aí Ele não coube Com as portas abertas Ele não entra Com as portas Do jeito que tá aqui Não cabe Botei ele bem retinho Bem certinho Ah não, entra E abre a porta lá dentro Aí não abriu Aí foi tirado fora E colocado ali Aí o nosso colega Aqui foi colocar Não, a minha porta Fecha um pouco mais Também não coube Aí tamo descarregando fora Aqui rapaziada Como é que chegou Embaixo a poeira Foi uma loucura Imagina Aquelas portas Balançando aqui Aí depois agora Tem que dar uma batida Uma varrida Mas acho que ali Pra frente não Que daí ficou bem vedadinho Até aquelas lá Que tá mostrando Tá sequinha Aí ó Os caras lá São caprichosos Vedaram com força mesmo Deu boa Partiu pra próxima Rapaziada Tamo vazio E agora a missão É outra A missão é Achar um eletricista Pra botar essa tampa Aqui ó Andei uma 319 toda Não caiu nada Aí depois No outro asfalto Asfalto bom Não tinha mais nada Porque de certo Já tava caindo lá pra trás Mas tá amarrado Com uma cordinha ali já Vou botar uma dessa Daí nova E vou montar Aqueles pneus Do outro lado aqui E vou levar pra casa Dos que tá rodando Feião aqui Quer ver ó Pra vocês terem uma ideia Os lavador Tem que marcar vez E tal Aquela coisa toda Ah vou sem lavar mesmo Não pegamos chuva Nenhuma 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 Pode ver aqui Que nem chegou a respingar ali Zero de chuva De Manaus A São Paulo Não pegamos Nada 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 de chuva Dá pra ver o caminhão Que não chegou a limpar nada ali Nem lavar Eu não lavei Esse é o caminhão Que foi destruído Na 319 Esse é o caminhão Que passou pela 319 E agora não presta Mais Tem que jogar fora Tá vendo É assim que funciona Olha aí E aí Batei a poeira Onde abastecemos No posto Eu joguei uma água Pra amenizar um pouco Joguei uma aguinha ali E tal O resto tá aqui Prova que nós não pegamos chuva Que tá aqui a lama Tudo um para-choque ainda Se tivesse pegado Não tinha mais nada Laminha atrás Do próprio para-lama Aqui Prova que nós não pegamos chuva Nenhuma Tá vendo E aqui Vamos ver como é que ficou Agora eu vou ter que varrer Limpar Lá na frente Não pegou poeira nada Mas aqui atrás Tá cheio de poeira Vou pegar uma vassoura Barrei bem Eu vou pegar Vou pegar Aqueles dois pneus E vou montar aqui Esse de dentro aqui Tá muito feio Eu tenho que tirar ele Pra recapar Já aproveito E coloco os dois no par Aí pra levar pra casa Eu levo esses dois aqui Mas agora eu vou caçar Uma borracharia Pra fazer isso Pra daí ir lá Carregar mais uma Já marcou lá Tudo certo Pra carregar amanhã Só que o primeiro Eu quero ir na borracharia E num eletricista Arrumar aquela sinaleira ali Então ajeitadinho No negócio aqui Pra partir Pra mais uma Uma batalha